O Espião está hoje no Uruguai para observar Juan Manuel Bozzelli, do Defensor Sporting. Os comentaristas clássicos dirão que Bozzelli joga de camisa 10 ponta de lança, já os fãs de uma nomenclatura mais recente dirão que ele é um shadow striker, ou, no bom português, um atacante sombra. A verdade é que Bozzelli atua centralizado, fazendo infiltrações para entrar na área e finalizar. O jogador se destaca pelo controle de bola, técnica e dribles. Com 1,74m, não é franzino, o que contribui para o seu estilo de jogo de ritmo e fluidez em direção ao gol. Outro ponto importante sobre o jogador é seu poder de finalização à média e longa distância, sempre levando perigo à meta adversária. Bozzelli disputará o Sul-Americano Sub-20 pela Celeste Olímpica, e é aí que vem as complicações. Quem quisesse pagar barato teria que investir antes do torneio. Com chances de fazer uma boa competição e, quem sabe, seguir para o Mundial da categoria, é certo que o jogador agora será disputado duramente. Os portugueses, mexicanos e norte-americanos já estão de olho, e é hora dos brasileiros também ficarem. E aí E aí E aí Tchau.